Mas só a favor, porque nós temos todos, a maioria, o pessoal hoje tem um animal de estimação, que ajuda no dia a dia, acho que tem que ter isso, só discutir isso bem, tem que ter o terceiro pessoal, alguém que vai utilizar isso. Mas não é contra a questão dos animais, até porque eu também tenho animal, e a gente vê do outro lado também das pessoas, que não tem condições de levar os bichinhos, porém, nós não queremos a responsabilidade em cima do cobrador, do motorista fiscalizar isso. Já pensou na questão de balanço, que o bichinho pesa 10 quilos ou não pesa, que nem a lei está falando? Então, o que cria? Mais um posto de serviço que treine essa pessoa que vai fazer, ou a fiscalização da prefeitura. Hoje, até a questão do nosso transporte é precário, todos vocês estão precisando saber, e principalmente os vereadores sabem muito bem disso aí. Agora, vem, lidar com o ser humano já é complicado. Agora, imagina que os bichinhos, a pessoa está nervosa, ou vem trazer e traga um bichinho maior, aí o cobrador que vai fiscalizar, vê essa carteirinha de vacinação, se está vencido e não está. Ah, gente, não é necessário. Então, nós temos que fazer a nossa parte. O motorista foi contratado para dirigir, e o cobrador para cobrar. E essa, que seja de boa vinda essa nova lei aí, mas que contrata a terceira pessoa, que vai gerar mais emprego nessa cidade, tem tanta gente que está sendo já despedida, tem como contratar essa pessoa. Olha, a gente não é contra, eu não sou contra a pessoa carregar os animais, mas só que dentro do ônibus, isso vai causar um grande transtorno. E a gente não tem condição de fiscalizar isso aí, de estar olhando isso aí. Vai ter gente com animais grandes, de grande porte, querendo ser transportado dentro do ônibus, e a gente não tem condição de estar verificando essa parte, se o cachorro, o animal é menor ou maior do que o porte adequado para ser transportado. Vai ter pessoas com problemas de asma, pessoas que não gostam de animais, e vai ter atrito dentro do ônibus. A gente não tem condição de fiscalizar isso aí. Entendeu? Então, a minha opinião, a minha opinião, a minha opinião pessoal, eu sou contra. Entendeu? Minha opinião pessoal. Entendeu? Tudo bem que os vereadores estão querendo propor isso aí, mas tem coisa mais importante do que isso, que os vereadores estão discutindo e querendo plantar na cidade. E eu acho que, no meu modo de pensar. A minha opinião é a seguinte, a gente não somos contra animais, a carregar o animal. Nossa opinião é quem vai fiscalizar isso, porque a gente já tem problema demais dentro do veículo, para o vereador arrumar mais um problema para a gente, entendeu? Porque eu não posso sair e largar o volante lá para interferir, para ver carteirinha, para ver se o animal tem 10 quilos, se tem mais de 10 quilos. O cobrador também não pode deixar o serviço dele. E em relação, se tiver já dois, três bichos dentro do ônibus, vai vir mais uma pessoa com outro animal. Ah, você vai falar para ele? Ah, eu vou falar para ele na porta. Ah, o senhor não pode entrar porque já tem três animais dentro. Vai criar uma discussão, vai ter uma confusão, entendeu? Tem uma pessoa lá que tem alergia ao animal, a pessoa entra, já tem doido, a pessoa começa, então quem vai fiscalizar isso? A gente não é contra, desde que a empresa ou a prefeitura se responsabilize e coloque uma pessoa lá dentro para verificar isso, tirando a responsabilidade minha e do cobrador, para a gente tudo bem, entendeu? A gente só não quer que essa responsabilidade fique em cima da gente, entendeu? Que não seja o motorista ou o cobrador a ter que fiscalizar mais essas coisas. O projeto de lei, o que eu queria dizer é o seguinte, se não é o nosso sindicato, na presença do nosso presidente, o Paulinho, interferir, hoje teria aprovado esse projeto, hoje tem uma discussão com a gente. Agora o vereador que lançou o projeto, o Pelfeó, que ele se comprometeu a pedir um adiamento, aí vai fazer uma reunião com o sindicato, o sindicato vai convocar a gente para estar discutindo, para ver se acha uma solução adequada, que não prejudique mais ainda a gente nessas instituições. Então, eu só queria deixar um agradecimento aí ao nosso presidente por ter interferido, porque se não é o sindicato, a gente tinha sido castigado mais uma vez, sem ninguém ter olhado por a gente, nessa questão da gente.